Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço as capas aqui do canal nesse estilo mais asteric ou aesthetic, não sei direito como fala. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar quatro aplicativos, que são os quatro aplicativos que eu uso pra fazer as capas. E eu já quero começar esse vídeo falando de um dos aplicativos que eu uso, que é o apagador de fundo da PowerSoft. E eu uso ele, então, pra fazer PNGs, né, que é pra tirar os fundos. Então vocês conseguem fazer logotipo, logotipo de alguma marca, não precisa ser pro YouTube, pode ser qualquer coisa, tipo, algum logotipo pra sua empresa. Vocês também conseguem fazer capas, né, pra canais, mas serve pra muitas coisas, tipo, pra objetos, tirar fundo de objetos também. Carimbos, dá pra fazer carimbos também. E aqui no vídeo eu vou mostrar ele na minha capa, que eu uso quando vocês veem, assim, que só tem eu com um fundo diferente atrás. Eu usei ele pra fazer a minha foto um PNG. E eu vou mostrar bem certinho pra vocês como que funciona no vídeo, mas ele é muito bom. Vários youtubers grandes usam ele pra fazer as capas mais animadas, assim, que você consegue tirar o fundo. Tipo, tirar o fundo aqui da minha casa, que é um fundo mais neutro, e colocar, sei lá, pá, um arco-íris, tá entendendo? E fica muito legal. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar como que eu faço as minhas capas. E aqui tem os quatro aplicativos que eu sempre uso pra fazer as minhas capas. Então, o primeiro deles é o apagador de fundo da PowerSoft. E eu uso ele pra fazer os PNGs. Então, tanto... Eu vou mostrar direitinho pra vocês, mas assim, tanto o PNG da minha foto mesmo, quanto o PNG de algumas outras coisas que eu quero usar mais nas minhas capas. Eu vou mostrar bem o passo a passo aqui pra vocês, mas a primeira coisa que eu vou fazer é ir no Google. Então, eu vou vir aqui no Google, vou aqui em pesquisar. E eu vou procurar por emoji de coração, emoji de qualquer coisa, assim, de galera, de carinha de apaixonado. Dessas coisas que eu gosto de pôr nos meus vídeos. E aí, pra tirar o fundo e deixar em PNG, eu uso o apagador de fundo, porque muitas vezes eu não acho em PNG no Google. Às vezes tem algum emoji que eu quero, e aqui no Google não tem em PNG. Mas se vocês quiserem encontrar em PNG, vocês conseguem colocar aqui, ó, PNG, e vocês encontram algumas coisas, assim, não tem grande variedade, mas dá pra encontrar bastante coisa. Enfim, eu vou pegar esse coração aqui, ó, que ele não tá em PNG, apesar de parecer que ele tá, ele não tá. Eles colocam assim pra enganar a gente. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui, ó. Eles colocam assim só pra enganar a gente, porque ele não tá não em PNG, tá? Só tá com o fundo assim. E aí, eu vou jogar ele lá no apagador de fundo. E agora que eu já selecionei os emojis que eu quero pôr na minha capa, eu vou vir aqui no apagador de fundo, e eu vou fazer um por um, ó. Tô aqui no aplicativo. E aqui tem a opção de reconhece pessoa, que é a primeira opção, então, pra quando eu vou fazer minhas capas, e aí eu tiro foto. Vocês vão entender. Aqui é reconhece pessoas, então, quando tá a minha capa em si, que eu já vou mostrar pra vocês, eu uso esse. Reconhece o produto e reconhece carimbo. Eu vou aqui em reconhece carimbo, tá? E aí, eu vou selecionar o emoji que eu quero. Esse emoji aqui. E ele faz tudo sozinho, galera. Não tem mistério, porque ele já vai processando e pronto, ó. Já tá em PNG, tá vendo? É muito simples, o recorte dele é muito bom. E se ficou algum errinho, por exemplo, aqui ficou um pouquinho branquinho, né, pra arrumar, é só você vir aqui em ajustar. É só você arrumar, galera, olha só. É só você vir aqui com a borrachinha e vai apagando. E deixando do jeitinho que você quiser. Então, é bem simples, ó. Onde é que eu tô tirando o vermelho? É porque tá apagando. E prontinho, aí. Agora é só salvar. E já tá em PNG. Fica super fofinho, ó. Só vou vir aqui em salvar HD. E pronto. Então, agora que eu já fiz com todos os meus emojis, já coloquei eles em PNG, eu vou fazer com a minha foto. Então, eu vou vir aqui em Reconhece Pessoa. Eu vou selecionar a minha foto escolhida, que é essa aqui. E ele vai processando, então, vai sozinho. É muito, muito simples, não tem mistério. E o recorte dele é extremamente bom. Você não precisa ficar se estressando pra deixar certinho, ó. Ele realmente tem um recorte muito bom, ainda mais em pessoas. Ele acerta muito, ó. Ficou perfeito. E pronto. Agora que eu já tô com isso aqui prontinho, eu vou deixar assim. E eu vou vir aqui e vou escolher um fundinho aqui embaixo. Eu vou escolher na cor rosinha, ó. Esse rosinha aqui. Também tem diversas outras cores pra vocês escolherem, tá? Se vocês quiserem escolher outras cores. Tem outros tipos de fundo também. Então, tem uma variedade bem grande mesmo. E agora, a gente vai pro nosso segundo aplicativo, que é o Fonto. Vocês me perguntam muito sobre como eu deixo as letras curvadinhas. E é por esse aplicativo que eu vou mostrar o passo a passo. Inclusive, aquela letra mais gringuinha. Que vocês sempre perguntam qual que é a fonte. E hoje eu vim desvendar esse mistério da fonte que eu uso, tá? Eu já adicionei aqui um dos PNGs que eu fiz. Depois eu vou ver que mais que eu vou colocar aqui. Se eu vou colocar mais PNGs. E ainda vou ver o que eu vou fazer. Mas pra vocês colocarem o texto, é só vocês virem aqui no lapisinho. E em fonte. Aqui em fonte, eu tenho duas fontes que eu instalei. Que é essa Baby Blue. E essa Keep On Trucking. Que é muito, muito famosa. Que várias youtubers que fazem um conteúdo mais gringuinho usam. E como que eu instalei essa fonte? Eu fui no da fonte no Google. Que é um site do Google. Eu vou disponibilizar aqui na descrição. Vou dar a fonte pra vocês. E eu instalei lá. Essa fonte. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado. Ela fica muito legal. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar Galaxy A71. E a letrinha dela, a letra, fica muito, muito linda. E fica bem gringa. Aí é só vir aqui, clica em Size. E você pode aumentar o tamanho. Aqui em Curva, você consegue curvar. Você sempre pergunta, como é que faz pra curvar? É só vir aqui pro ladinho, curva. E aí vocês conseguem arrumar do jeito que vocês quiserem. Aí eu vou... Aqui em Tilt, acho que fala. Você consegue arrumar também, tipo, como é que você quer um pouquinho pro lado. Então, é bem legal. Dá pra mudar várias coisinhas. E aqui eu também vou mudar um pouquinho. Aqui em Style. Eu vou colocar aqui em Background. Vou aumentar. Vocês conseguem colocar Background, que é um fundo. Mas o que eu gosto de usar bastante é esse Stroke. Ficar com essa bordinha, tá vendo? Fica super lindinha. Consegue mudar a cor da fonte aqui em Color. Vocês vão fuçando aí, que dá pra fazer muita coisa. Aqui em Shadow, também dá pra deixar... Gente, eu não sei falar nada. Vocês já percebem, né? Aqui em Shadow, acho que é Shadow que fala. Dá pra deixar com essa coisinha, assim, que eu acho muito gringo. Quando eu deixo assim, eu acho que fica muito lindo, tá vendo? Essa sombrazinha, assim, com um sombreadinho atrás, ó. Eu acho que fica muito linda. Pra mim, não precisa nem colocar mais nada. Só esse sombreadinho. Eu acho que já fica, assim, muito, muito linda. E eu vou pro nosso último aplicativo, que é o Teza. Então, eu vou colocar um filtro aqui no Teza. Mas isso é opcional, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu só uso o Teza mesmo. Coloco o filtro. E a capa fica pronta. Mas vocês podem pôr em qualquer editor, tá? E bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa capa. Eu amei muito, muito mesmo. E eu não podia deixar de avisar vocês que tá rolando a grande oferta de Natal da PowerSoft. Então, se você se interessou pelo apagador de fundo, corre lá no site deles. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link, tá bom? E é do dia 18 ao dia 30 de dezembro. Então, tá até com 50% de desconto esse site todinho, com essa oferta de Natal, que tá top demais. E vocês conseguem comprar o apagador de fundo com descontaço, tá? Muito, muito mesmo. Mostrei pra vocês, é um descontaço. O apagador de fundo. E aí, vai leitando pro computador, celular e tudo. Serve pra tudo. Vocês conseguem usar onde vocês quiserem. E se você gostou desse vídeo, deixa muito, muito like pra mim saber que você gostou do vídeo. Então, deixa aqui muito, muito like. Tem muito pelo voando, gente. Quando eu gravo de noite, sai pelo de tudo que é lado. Porque eu tenho vários gatos, tenho cachorro. Então, assim, sai voando pelo por tudo. Me segue também lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. É paolazosa, então me segue lá. Se inscreve aqui, que a gente tá hashtag rumo aos 150 mil. Então, se inscreve aqui pra gente chegar mais rápido. Um beijo e fui!